Música Estamos aqui reunidos nessa tarde chuvosa e bucólica de verão de Porto Alegre para falar sobre Destination Wedding Quem aí já ouviu falar do que se trata Que a gente está recebendo a Ana Toniolo, bem-vinda Obrigada Para falar um pouquinho, para contar um pouquinho sobre esse trabalho dela Que ela desenvolve mais ou menos na Europa Enfim, e contar tudo para a gente, para quem tem curiosidade Para quem aí está planejando, pensa em se casar Ou simplesmente quer saber tudo a respeito Eu não posso deixar de perguntar como é que começou Você é super jovem e já tem uma base de uma profissão No continente mais antigo, vamos dizer assim, no velho continente E fazer um sucesso arrasando aí as nossas produções Então, primeiro, obrigada pelo convite Adorei esse cafezinho delicioso Acho que tudo começou ainda aqui no Brasil Eu sempre trabalhei com eventos Desde o primeiro trabalho de carteira assinada aqui no Brasil E foi uma paixão à primeira vista, assim Pela experiência de proporcionar momentos de alegria Que muitas vezes as pessoas não estão esperando Então, você orquestrar todo aquele sentimento E impactar as pessoas positivamente É uma grande responsabilidade expressar isso, né? Numa festa Exatamente E é um conjunto de coisas, né? A música, a iluminação E é tudo isso coordenado junto Que provoca esse sentimento Então, é muito especial E desde que eu percebi que eu gostava disso Eu fui identificando dentro do mercado de eventos O que eu mais gostava Que era, de fato, esse lado mais lúdico do casamento Da decoração também Que envolve um casamento E um momento único, né? Da vida dos casais Então, eu procurei esse mercado Pesquisei ainda quando eu estava na faculdade Sobre Destination Wedding Que há cinco anos atrás Ainda não se ouvia falar muito no Brasil Você é formada em qual área? Publicidade Foi interessante porque foi uma busca Que eu fiz quando eu precisava Identificar um tema Para o meu TCC da faculdade E eu, enfim, como eu já trabalhava com o evento Queria fazer alguma coisa relacionada a isso Mas que trouxesse, de fato, um estudo de case Diferenciado para o meu TCC E eu encontrei esse tema Destination Wedding E me apaixonei Então, eu não só fiz o TCC dentro desse tema Do mercado de Destination Wedding Como que era a perspectiva dele Para os próximos anos Principalmente para os brasileiros Que querem casa fora E como é que uma empresa Da Europa poderia fazer Para se inserir no mercado brasileiro Para trazer os clientes de lá Então, fazendo esse estudo É que eu consegui apresentar o meu TCC Para as empresas de lá Italianas E conseguir meu primeiro trabalho lá Dentro desse mercado Que bacana Você era daquelas que choravam em casamento? Muito! Muito! Não só em casamento Mas 15 anos Formatura Às vezes eu nem conhecia direito as pessoas Eu me emocionava igual E agora? Agora está tudo sob controle Agora sim Eu me emociono igual Mas eu seguro, né? Não tem jeito, né? Cada casamento é diferente A gente acaba... É... Deve acabar te envolvendo também Com os noivos, né? Muito! Muito! Eu digo que... Eu acho que o agradecimento Que eu tenho a honra de ter Assim, no final de um casamento Poucas profissões tem, né? Porque é um agradecimento De pessoas que se tornam amigos Ao longo do tempo E de fato estão te agradecendo Por uma das coisas mais especiais Da vida deles, né? Que foi capaz de proporcionar Com certeza! Deve ser um sentimento muito especial E como eu falei Cada um é único, né? Muito bom! Se tu tivesse uma experiência Muito importante também No início da tua carreira na Europa Que foi trabalhar com um grande mestre Do cerimonial, enfim Adicional de casamento Conta um pouquinho pra gente Então, eu comecei trabalhando Pra uma empresa em Firenze Que foi essa que eu falei Foi o primeiro trabalho que eu consegui lá E depois disso Acho que isso é uma coisa muito legal Pra quem pensa em criar uma carreira fora E envolve muitas dúvidas, né? Sair do Brasil Poxa, como é que vai ser o mercado lá? E eu fui É lógico que eu fui sem saber Como seria Eu fui aceitando essa oportunidade Que apareceu Mas uma vez que você dá esse primeiro passo Todo um novo leque de possibilidades Abem pra você Então eu nem conhecia O mestre que ela falou Se chama Vincenzo das Cânia Eu nem conhecia ele Quando eu morava no Brasil Nunca tinha ouvido falar Conheci pouquíssimo do mercado de casamentos na Europa E estando lá trabalhando Pra aquela outra empresa menorzinha Eu vi o trabalho dele de longe Ele é um grande designer No mercado europeu Ele faz os melhores casamentos da Europa Os maiores, assim E, meu Deus Na hora que eu bati o olho no trabalho dele Já virou imediatamente o meu sonho Trabalhar do lado de uma pessoa assim Inspiradora E quando isso se tornou possível Foi uma história bem maluca Posso contar? Claro, deve Por favor Porque, assim Eu estava trabalhando lá Não falava italiano Falava só inglês E como é que eu iria Brasileira Sem falar italiano Conseguir trabalhar com o melhor Do mercado de casamento da Europa Com a cara e com a coragem Então eu deixei Peguei um dia de folga Do meu trabalho anterior Em Firenze E bati na porta dele Em Milão Escritório Sem falar nada Fingi Que eu tinha uma reunião marcada Falei pra secretária dele E ela deixou eu entrar Essa é caruda, hein? Gostei, adorei Mas eu não era assim Mas é que eu queria tanto Que o negócio aconteceu E aí Enfim Eu consegui Falar cara a cara com ele Ele ficou chocado também A vontade se sobressaiu ao mesmo Exato Eu acho que ele olhou pra mim E falou Meu Deus Essa menina Ela não sabe falar italiano Mas ela quer muito Trabalhar comigo Alguma coisa eu tenho que dar pra ela Sim E aí um mês depois Eu estava ali trabalhando com ele Deu certo então Deu certo a loucura De bater na porta dele Coisa de filme, Ana Foi Que bacana E quanto tempo foi essa Dura essa experiência? Eu fiquei dois anos e meio Com ele Gostaria de ter ficado mais A gente iria ter ficado mais Mas as possibilidades do mercado Me levaram a tomar um segundo passo Na minha carreira Que foi justamente Começar a atender brasileiros Porque quando eu fui pra lá Como eu disse O Destination wedding Ainda não era tão forte no Brasil E com esse tempo Com esses anos Ele acabou Ganhando uma força Absurda Com ele Tu acabava fazendo Casamentos Cerimônias Pra europeus Pra europeus Exatamente Pra americanos Também Ele atende várias nacionalidades Inclusive a brasileira Só que Eu comecei a ter pessoas Me procurando Diretamente Pelo fato De que eu compartilhava Todas aquelas superproduções Que eu fazia ao lado dele Sim Então Essa procura Me fez dar Esse passo De Peraí Vou ter que Dividir Decidir Se continuo com ele Ou atendo Essas pessoas E hoje E hoje Tu é focada Especialmente Em casamentos Para brasileiros Isso Pra dar esse apoio Todo Porque eu imagino Que seja tudo Desde o cafezinho No dia seguinte Ao casamento Até músicas E etc Acho que tem um trabalho Por trás Que a gente nem sonha É Um destination wedding Ele envolve Ele é uma viagem Ele não é um dia de casamento Isso acaba sendo até Gente do turismo Um pouco É Assim Eu digo Muito claramente Que esse trabalho Da parte de viagens A gente não faz A gente faz em parceria Com agências Porque a gente entende Que são dois papéis Bem diferentes Mas sem dúvidas A gente influencia muito No roteiro dos noivos A gente cria eventos Juntos paralelos Do casamento Para que as pessoas Se sintam bem recebidas Naquela viagem Elas estão ali Como convidadas E elas merecem Viver a melhor experiência possível Você acha que o brasileiro Ele é mais quente Assim Mais calorento Para as emoções Na hora da cerimônia Do que o europeu Tem uma diferença Muito grande Eu acho que a principal Diferença Sim A cerimônia É muito emocionante Mas o americano Ele também tem isso Tem outras nacionalidades Que tem essa pegada De troca Muito bonita Na cerimônia De celebração Mas eu acho que A principal diferença É a festa É a festa Os brasileiros São mais animados Muito Meu Deus As festas A gente tem que explicar Uma coisa que é bem importante Até ressaltar E eu vejo como um diferencial Do serviço De ter uma wedding planner Brasileira Atendendo lá É justamente O fato que a gente entende O quanto o brasileiro Consome de bebida O quanto ele vai De fato fechar Só vai sair Quando a porta fechar Né? Então tudo isso A gente prepara O fornecedor Para atender O brasileiro Porque se não Já teve várias vezes Que a gente Checou A quantidade prevista De garrafas E não era nem Metade do que precisava Ter naquele casamento Sim, eu acho que As pessoas acabam Se animando Por estarem envolvidas Inclusive eu queria te perguntar Eu acho que um grande diferencial Das pessoas estarem buscando Mais esse tipo de evento De cerimônia É porque eu acho Que as pessoas acabam Curtindo mais Com os amigos e familiares Do que se fizessem Em dia de festa, né? Sem dúvida Isso eu acho muito bonito Do movimento Do destination wedding Porque eu percebo Que até quem não está Viajando Para fazer Essas cerimônias Mais intimistas Até no Brasil Tem feito Casamentos menores Essa está sendo A tendência Do mercado de casamento Cada vez Reduzir Saiu um pouco Aquela época Do casamento Para 700 convidados Mil convidados Ainda tem um ou outro Mas não é mais Aquela regra, né? E o destination wedding Sem dúvida Proporciona Uma redução Bem interessante No número de convidados A gente trabalha Com uma média A gente percebe De 50% A 30% Dos convidados Hoje tu tens Algumas áreas De atuação, né? Como se tu falasse Tem os casamentos Menores Mais otimistas Tem os grandes Também E tem também Casamentos a dois É isso, Ana? Isso A gente abriu Recentemente Um braço Da empresa Que tem outro nome Que chama Tools and Tears E ele é focado Só para essa demanda Dos casamentos a dois Renovações de volta Pedidos de casamento Então a gente Foca realmente Em pessoas Que estão pensando Em viajar E já unir A experiência De um casamento Ao ar livre Com uma paisagem Maravilhosa Para, de repente Uma lua de mel Então é uma forma Mais econômica De você viver o sonho Do destination wedding Mas também É claro Abrir mão dos convidados Abrir mão De uma experiência maior Porém Escolhe algo Mais intimista É muito bonito Hoje a gente fala A gente está falando Realiza casamentos Na Europa Isso quer dizer Que em todo E qualquer país Ali daquela região Itália Ao redor Além Mais procurados Vamos dizer assim Você está ali À disposição Para fazer Para realizar Uma festa dos sonhos É isso? Isso Ligando bem Para o pessoal de casa Pode ser qualquer lugar Da Europa Realmente Porque eu explico Só para os clientes É que é claro Os locais Que a gente já trabalhou A gente vai conseguir Dar uma expertise Entregar uma expertise Muito maior Para o cliente Mas isso não é um problema Assim Os locais novos Quando a gente tem clientes Que querem locais inusitados A única condição Que a gente diz É que a gente vai precisar Sem sombra de dúvidas De uma visita técnica Pelo menos Para conhecer o mercado Conhecer os fornecedores E conseguir Dar assessoria Devida Para aquele casal Eu falei Itália Mas na verdade Foi a primeira Que me veio a cabeça Eu me lembrei Não Eu estou escando Sei lá Mas qual é o lugar Mais requisitado Para casamentos na Europa O país mais requisitado É a Itália É a Itália É a primeira coisa Que vem na mente Não adianta Os filmes Tem o romantismo Todo Entreposto ali E eu acho que No caso do brasileiro Tem muito também A ligação da imigração Tem muita gente Tem muita gente Com cidadania italiana Ou pelo menos Com raízes De culturais mesmo E eles se identificam muito Então se é para viajar Para sair do Brasil Eles procuram um lugar Que tenha pelo menos Uma ligação cultural Hoje tu falas italiano Qual é a tua primeira língua lá Usa assim A segunda língua Agora eu estou baseada na Suíça A gente fica no meiozinho Entre a França e a Itália Que são os principais locais Que a gente mais trabalha Mas eu falo principalmente O italiano Porque é o local Que a gente mais Realiza casamentos Então fornecedor Todo dia Parlando italiano Para finalizar Tem algum casamento Alguma celebração Que tenha te marcado Por algum motivo Pelo lugar Pela ocasião Tem algum algo mais especial Ah, eu acho que tem duas Muito grandes Acho que todos os casamentos São muito especiais Sim, né? É difícil Mas é que a época Eu sempre relembro A época que eu trabalhei Com o Vincenzo Porque foi realmente Uma época muito desafiadora Onde Eu tive que galgar O meu espaço Dentro da empresa dele E acabei Realmente muito Virando um braço direito dele E isso pra mim Foi muito especial E me permitiu coordenar O casamento da Chiara Ferrani Que é uma Influencer italiana Mas olha Essa eu não sabia Nós temos uma celebridade aqui Não, e foi muito bacana Coordenar a parte De produção Da decoração Do casamento dela, né? Então foi algo Muito único pra mim É um divisor de águas Eu diria Pelo sentido de Não do tamanho da produção A gente fez Produções maiores com ele Mas Aquele momento Que você percebe Nossa Estou realmente Atendendo Pessoas muito pacientes Do Mercador Inclusive Estou um pouquinho parecida com ela Já te falaram isso Com certeza, né? Não, não Gente Tu está mais parecida com ela Que eu Ah, não Não, imagina Obrigada Mas deve ter sido um sonho, né? É, foi muito bonito Fez algum furo pra bombar No presente? Se ele estava vendo Não Ah Alguma histeria Fora do comum Não, nesse sentido Eu achei eles muito surpreendentes Mostraram-se bem aquilo Que eles são mesmo Família Muito ligados entre eles Mas sim A gente teve Como sempre tem No mercado de eventos Coisas que a gente Precisou resolver Em cima da hora No caso do casamento dela O principal Foi uma chuva torrencial Que deu um dia antes Não, perdão Dois dias antes do casamento E a gente já estava Com todo o mobiliário Né? Os sofás Tudo Posicionados E claro Cobertos Não arruinou O próprio mobiliário Mas a gente marcou O piso Daquela vila histórica Então tem muito Esses cuidados Quando você trabalha Na Itália Tem muitos locais históricos Que a gente tem que cuidar Então a gente precisou Retirar tudo Limpar Pra recuperar Aquele chão De séculos atrás Que está ali Entocado E na responsa E depois fazer Todo o retrabalho Né? Então isso foi uma loucura Mas deu tudo certo E o resultado Vocês viram Né? São os mínimos detalhes Que o pessoal pode conferir Um pouquinho mais Também na tua página Do teu perfil Instagram Né? E quem quiser tirar dúvidas Pode mandar mensagem É ali Ana É arroba Ana É natanielu A gente vai botar aqui Na tela pro pessoal Eu não tenho palavras Pra te agradecer Muito obrigada A Ana já está Retornando pra Europa Daqui uns dias Né? Você me pegou no momento certo Eu dei sorte De conseguir bater este papo Que não dê papo com ela E saber um pouquinho mais A respeito deste trabalho Que eu adorei também saber Adorei Ah, que bom Um dia vou te visitar lá Isso aí Não, um dia tu vai casar Fala comigo Ó Eu também gostei Gostei dessa ideia Fechada Obrigada Obrigada Eu que agradeço Tchau 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 Tchau